Fala galera, eu vou do Fusara aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Que dia que é hoje? Dia mais aleatório da sua semana, aquele dia abençoado, aquele dia canonizado por São Canelas. Tudo que vocês mandam aqui aparece e é tudo realidade. Nesses vídeos aqui vocês aprendem muita coisa, aprendem que não pode falar mal do Togashi, porque já sabe o que acontece, tem apoio da comunidade. Você descobre que aqui a fruta do hipopótamo, ela é real, inclusive também descobre qual que é a inspiração do Shanks. Quem lembra desse classicão aqui? A teoria do Marcos Vinícius. Que o Shanks ele é inspirado no Rei Pelé, né? Porque os dois pararam uma guerra. O Shanks pulou de mar de ford, e o Pelé parou a daninha. Imagina o Pelé chegando com a bola assim, fazendo um dom de fundo. Então é real, Shanks inspirado no Rei Pelé, e eu duvido quem refuta essa teoria. Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho, eu tenho zero gabarito pra isso. Ó, quem mandou a sua pergunta? Faça, os links estão aqui na descrição, já aproveita, clica no link do nosso patrocinador que você vai conferir agora. Bora mudar de vida, se liga aí. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo, e não vai fazer só um curso. Você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade, com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado, na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração, vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então, está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Pronto, recadinho dado, vamos tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Essa é a pergunta aqui do Ronaldo Frost. Está circulando uma teoria baseada na mitologia nórdica do Lobo Fenrir, ser o São Figarland Garlick. Tem dois filhos, Skull que persegue o Sol e Hatt que persegue a Lua. Os lobos do Ragnarok, Shanks e Shonks. Mas assim, por que a teoria estaria ligada diretamente ao Garlin? Já que a gente tem Elbaf, não faz sentido uma fruta dessa aparecer ali? Eu acho que é aquela coisa de conjectura. Você pegou um personagem que tem dois filhos e meteu o Shanks e o possível irmão dele. Não acho que funciona muito bem, até porque o Garlin não tem qualquer indício de conexão com mitologia nórdica para ter uma fruta dessa. E pelo que vimos dos Gorocês, todos eles são representações de demônios, de yokais. Então, é uma fruta muito legal? É uma fruta muito legal, mas não sei se cabe muito bem no Garlin. Cabe talvez de uma forma melhor em alguém que use ali dentro de Elbaf como um deus protetor daquele lugar. Fica mais legal, né? Então, não sei se essa teoria funcionaria tão bem. É como eu disse, pegou qualquer personagem que tem dois filhos aí e meteu o Shanks e o irmão dele no meio. É igual ao do crocodilo do Aramaki, lembram? Aramaki três anos sem comer. Qual a lógica? Qual a lógica do Fodeu Piss? Qual animal está três anos sem comer? Achar um diabo de um crocodilo. Aramaki, fruta do jacaré. Aí, é legal. Por que é legal essa teoria? Pô, você tinha fruta do magma, mais ofensivo. Fruta da luz. Fruta do frio, absurda. Fruta da gravidade. E o último albirante, um jacaré. Pois é. Quem mais usa essa lógica aí? Fruta do hipopótamo. Por quê? Hipopótamo, três estômagos. Estômagos. Então, Barba Negro, obviamente, tem essa fruta. Estou dizendo só a terceira, tá bom? Mas falando sério, eu não acho que cabe muito bem pro Garlin ter essa fruta. Porque eu não vejo nenhuma conexão direta com ele. O Shanks tem, mas ele é mais na concepção do seu personagem e não na sua origem dentro da série. As partes Vikings e tudo mais que foram usadas pro ruivo, tá bom? Tá mais atrelada a Vicky o Viking, a Eric o Vermelho, mas é na concepção e não no enredo geral do personagem pra ele ter qualquer ligação direta, real, com a mitologia nórdica, tá bom? Vamos lá, pergunta do João Vitor. Ele tem uma teoria aqui. Toque é a protetora da arma ancestral. Gostei que ele colocou até o título já pra fazer um vídeo no YouTube, né? Primeiro, conhecimento da arma ancestral. Toque, sendo uma Kozu, que possuía conhecimento sobre armas ancestrais. Especialmente sobre a que está escondida em Wano. Essa arma, que pode ser um dos tesouros do século perdido, é vital não só para a defesa de Wano, mas para a luta contra os tiranos que ameaçam o mundo. Ela poderia ter compreendido através da história de sua família que essa arma tinha o potencial de mudar o equilíbrio de poder no mundo. Vamos lá, toque ela não é uma Kozu, ela é uma Matsuki. E misteriosamente essa família não estava presente nos tempos atuais de Wano. O que mostra que eles têm uma certa importância tão alta quanto os próprios Kozuki. Ela se tornou com o Kozuki depois que casou ali com o Oden, tá bom? Eu acho que sim, ela tem algum tipo de conhecimento relacionado ao país de Wano, as armas ancestrais. E tudo isso pode girar em torno da concepção de Momonosuke. Não atua o diário lá do Oden. Fala que o Momonosuke, ele era importante para alguma coisa. Para liderar Zunisha, para abrir a fronteira só para Joy Boy. Não sabemos ainda qual é a grande importância. Mas pode estar realmente atrelado às armas ancestrais. Por isso que inclusive, eu gostava bastante dessa teoria da toque ela estar viva. Ser uma cativa lá em Origashima, no Castelo de Kaido. E ela poder contar um pouco para nós sobre isso. Só que é uma personagem problemática de se continuar vivo. Por quê? Viveu no século perdido. Muito possivelmente conheceu o Joy Boy. E tem muitas informações que só vamos ver, infelizmente, por parte dela em um flashback. Não dá para descartar que ele esteja viva. Porque é One Piece. Vocês conhecem One Piece. Qualquer personagem pode voltar à vida a qualquer momento. A gente acredita até hoje que o Ace vai voltar à vida. Por que a toque não pode voltar? Mas é legal a sua teoria, tá bom? Eu acho que sim. Ela tinha um entendimento maior. Ela veio para esse tempo, não só para observar o que aconteceria nos tempos atuais agora. da chegada do Joy Boy. Mas ela veio com algum objetivo maior. Eu não acho que é só por curiosidade. E a arma ancestral pode estar envolvida, sim. O Gé Diniz, ele quer um especial de uma hora do SBS. Vocês não aguentam, vocês não estão. Vocês não vão assistir se eu fizer um especial de uma hora do SBS. Logo menos tem novidades aqui. Vamos reformular esse quadro. Vamos deixar ele mais legal com a interação direta de vocês. Então, quem sabe a gente faz o de uma hora. Mas por enquanto, nem pergunta, está chegando mais pouquíssimas perguntas aqui. O SBS, logo, logo, não sei. Não sei se vai durar muito tempo ou não. Quanto mais um de uma hora, vou fazer três horas gravando. Aí chega e ninguém assiste. Vocês não vão assistir. Não sei se eu acredito em vocês. Rotron Trione. O Haki afeta Imu, assim como os usuários de Fruta do Diabo. Se considerar que Imu é um usuário de fruta, seria por isso que o Kaido afirmou que somente o Haki supera tudo? Será que ele tinha algum conhecimento a mais que o Oda ainda não revelou? É muito curioso, assim, porque a fala do Kaido, ela realmente acaba transcendendo alguns pontos além do que a gente imaginava que era. Porque quando ele falou isso, qual foi o conceito inicial de por que ele disse que o Haki pode se conquistar o mundo? Ah, pra falar que o Roger, sem uma kumanomi super forte, conseguiu virar rei dos piratas. Mas realmente aqui, com o que a gente viu com o Haki do Joy Boy, quando ele obliterou ali os Gorocês e fez Imu se ajoelhar, eu começo a pensar, galera, se a coisa dos diabos das frutas, o próprio poder das akumasomi, é uma coisa que eu acho que antecede bastante o século perdido. Tá bom? Eu acho que é muito mais antigo. Não foi criado somente ali. Eu creio que o Reino Antigo, eles tentaram, como é que eu posso dizer, capitalizar isso? Capitalizar não, mas colocar isso de um modo que todos poderiam utilizar, transformar os desejos das pessoas em algo útil. Então, o Reino Antigo talvez tentou pegar os poderes inerentes, teorizamos isso, né? Os poderes inerentes, que não sabemos a fonte primordial ainda, e transformar em frutas ou fornecer isso pra toda a humanidade pra facilitar bastante a vida das pessoas. Alguém não gostou. Pode ser o diabo original. Pode ser a entidade por trás de Imu. Tá bom? E voltando um pouquinho no tempo, o que eu quero dizer? Se os poderes forem inerentes, se tiver realmente uma entidade por trás disso, um diabo, alguma coisa, talvez a humanidade criou o Haki pra poder combater esses poderes. Isso é muito legal, né? Por que que o Haki existe? Quem despertou isso primeiro? Se eu não me engano, o guerreiro mais antigo que a gente tem datado na linha temporal é o Conquistador de Arabasta, de 4 mil anos atrás. Ele conquistou Arabasta e foi onde construiu o castelo de Alubarma. O nome desse herói lendário era Carrira. Então ele pode, inclusive, ser, sei lá, o primeiro usuário de Haki, da humanidade. E Arabasta é um ponto importante pra trama, né? Está envolvido diretamente com o século perdido, com o Joy Boy, com o Poliglifes, com o Luffy agora. Quem sabe Carrira, esse conquistador aí que construiu o castelo de Alubarma, não seja o primeiro usuário de Haki, né? Então talvez o Haki surgiu realmente pra confrontar essas entidades, os demônios que residem nas frutas, que estão presos lá. Por que que o Mar odeia os usuários de Akumami? Porque pode ser que esse poder não seja realmente natural, não seja algo bondoso, mas que o Reino Antigo acabou colocando ali dentro pra tentar transformar em desejo para as pessoas. Eu gosto dessa linha, viu? De que talvez o Haki, ele nasceu realmente pra combater a Mantitas, ele que é os próprios poderes inerentes dos diabos originais. Claro que você tinha Nika, olha como é que fica legal isso aí. Nika, que era um deus que talvez concedesse esses desejos e queria que a humanidade realmente tivesse acesso a isso. E você tem essa entidade por trás de Moçama. Lembrando que a gente teoriza, tá bom, galera? Teoriza que tem uma entidade ligada a Moçama, a mais antiga. A entidade ali, ligada diretamente a Moçama, não gostou muito da ideia. Então tem esse ponto de ruptura. Um controla as frutas e por consequência o Mari fala não, ninguém mais pode usar esses poderes. Enquanto a Joy Boy herdou toda essa parte do poder de Haki que sabia que ele conseguiria confrontar diretamente esses poderes. Por isso que a fala do Kaido se torna muito mais ampla do que a gente imaginava. Legal pra caramba isso aí, né? Leandro Oficial, e se o Shanks na realidade não é um vilão e nem um herói? É apenas alguém que segue o código pirata extremamente na risca. Em Piratas do Caribe, o pai do Jack Sparrow mostra que o código pirata está acima de qualquer coisa. Isto pode ser ótimo motivo para fazer o Shanks ir de encontro ao Luffy. Entre a pirataria, não existe brincadeira. Se você me desafiou, o desafio está aceito e as consequências serão fatais. Eu gosto disso, né? Tem uma frase, inclusive, em Piratas do Caribe que é muito legal que ele fala que entre ladrões não há heróis. Legal pra caramba, né? A Big Mom, ela cita uma coisa de códigos piratas. Existe um código pirata no mundo de One Piece, mas que o Oda, ele não expandiu. Ele não abordou. Eu adoraria que ele colocasse alguma coisa tipo Piratas do Caribe. Que existem leis e regras piratas. E o Luffy meio que quebrando esses paradigmas. E sim, eu gosto bastante de ter o Shanks representando isso. Porque se você for pegar aqui, quem que parece realmente um pirata daquele que você vê nos contos, nos livros malvados? É o Barba Alegra. Só que o Shanks também pode estar aqui pra representar o que que é ser um pirata na sua totalidade. E ele respeita bastante isso. Então, você apontou uma arma, arque com as consequências. E quando você pega pra ver a origenzinha ali do Luffy com o Shanks na Vila Fuxa, a perda do braço do Shanks, ele não chamar o Luffy pra ir pro mar, aquilo é um grande ensinamento pro Luffy, né? Por que que o Shanks, ele apostou o braço na Nova Era? Por quê? Pra mostrar pro Luffy que o mar, ele é perigoso. Que ele não tava preparado. E que existem consequências, certo? O Luffy foi inconsequente. O que que ele fez? Ele tentou desafiar o bandido das montanhas por conta do Shanks. Só que isso teve uma consequência grave. Ele quase morreu. E o Shanks deu um braço pra ensinar pro Luffy o que que é ser um pirata de verdade. E os riscos que o mar oferece. Então, eu acho que nesse miolão de One Piece, o Shanks, ele acaba sendo uma das melhores representações reais do que que é ser um pirata. Porque o Barba Negra, ele tá aquela parte de pilhar, saquear, ser malvado. Mas o Shanks, ele representa tudo isso. Aquela honra entre companheiros. E mostrando que a pirataria não tem isso de bom ou mal, herói ou vilão. Como eu disse aqui a frase, né? Entre ladrões, não existem heróis. Eu acho que é um pensamento muito legal pra levar o Shanks aí até o final da série. Felipe Azevedo. Será que o Luffy sabendo que o Shanks pipocou o Bartolomeu vai fazer alguma diferença? Será que o Luffy vai pensar em fazer uma retaliação ou tirar satisfação com o Shanks, o ruivo? Eu creio que não. Até porque o Bartolomeu, ele tava fazendo uma coisa ali que o Luffy definitivamente não pensou. Eu acabei de falar alguma coisa aqui sobre pirataria, de como o Shanks, ele leva isso a sério. E se tem alguém que tenta chegar o mais próximo disso, é o Luffy. O Luffy não consegue ser essa representação um tanto quanto mais realista, porque é aquele personagem bobalhão, engraçado. Só que ele tem diversos pontos muito legais que ele entra nesse conflito de ser um herói e não ser. Lembra que ele fala que ele não é um herói? Porque o herói divide a carne, uma fala que ele diz lá na Ilha dos Homens Peixes. Só que no final do dia ele é o herói, ele salva as pessoas. Só que ele tem aquele conflito de, não, eu sou um pirata e não posso ser um herói. Então ele acaba trazendo bastante desse conceito. E ele vai entender que o Bartolomeu desafiou o Ruivo sem autorização dele. Ele pediu para o Barto estar fazendo aquilo lá de queimar a bandeira, de tentar pegar território. Então não acho que vai ter qualquer tipo de retaliação. Ele pode ficar espantado do que aconteceu, mas não acho que isso desperte qualquer raiva. Até porque o Luffy, quando fala especificamente do Shanks, é sempre com um sorriso no rosto. Tá bom? Pode quebrar a cara? Pode quebrar a cara. Pode acontecer alguma reviravolta aí do Shanks não ser tão bonzinho quanto ele pensa? Pode. Na minha visão, baixíssimas possibilidades. Eu gosto de Shanks como antagonista. E lembra, antagonista e vilão tem um abismo de diferença. Tá? É um abismo. O antagonista é simplesmente uma barreira que o nosso protagonista vai ter que passar e superar. E o Shanks tem seu próprio sonho de uma era. Então é basicamente isso. Tá bom? Eu acho que faz muito sentido que o encontro do Luffy e Shanks seja uma das coisas mais épicas. Tenha de fato um confronto acontecendo. Mas não acho que seja por qualquer ressentimento ou mágoa em relação ao Barto. O que o Luffy nem gosta muito. O Caio Vittorelli tem uma dúvida sobre lâminas negras. Ele queria saber se as espadas se transformam depois de muitas batalhas ou se é de acordo com o nível de haki do usuário. Porque ele viu no episódio 962 que Oden consegue transformar as lâminas de suas duas espadas se concentrando para a batalha. O Caio, vamos lá. Tem uma diferenciaçãozinha aqui ocorrendo em lâminas negras e lâminas com haki. Tá bom? Qualquer lâmina pode se tornar negra quando é imbuída com haki. Mas aquilo cessa quando o usuário tirar o uso do haki. Aí existem de fato as lâminas que se tornam negras e ficam assim para todos sempre. Só existem duas até hoje pelo que vimos. Uma é Yoru, a espada do Mihawk. E outra é a espada do Ryuma, a Shusui. A espada do Aramaki pelo mangá ela parecia ser uma lâmina negra. Mas sendo sincero eu não acho que o Aramaki conseguiria transformar uma espada em lâmina negra. Então pode ser somente um visual que o Udo usou ali e tal. Mas por enquanto que a gente tem confirmado Yoru e Shusui, a espada do deus da espada e a espada do maior espadachim do mundo. Nem o Oden conseguiu transformar a sua lâmina de fato em uma lâmina negra. O que que muda? O que que uma lâmina negra, o que que faz? O que que acontece com ela? Ela se torna praticamente indestrutível. É isso. Não oferece nenhum tipo de poder a mais, nada. Tá bom? Ela se torna praticamente indestrutível. O Zoro, quando usou a Shusui, pô, um gigante pisou nela e a lâmina não quebra. Então ela se torna realmente algo que incorpora aquele haki de armamento, de durabilidade. E deixa ela simplesmente insana para combate. Agora sim, como nascem as lâminas negras? Esse é um grande mistério, ninguém sabe ainda, tá? Só que tem um filler, só que tem no anime isso daí, tá? Por isso que eu falo pra galera, você lê o mangá, vai ver o anime também. Ah, não é canônico, Ivandro. Não tem problema, mas eu gosto como aquilo combina muito com o que aparece no mangá com as dicas que a gente tem de como se tornar uma espada e uma lâmina negra, né? Porque nem o Oden conseguiu. Então você tem lá o Ferreiro dizendo pro Zoro que aquela espada, a Ema, ela vai se tornar uma lâmina negra nas mãos dele, né? E o Oden chegou muito próximo disso. Então como nasce de fato a lâmina negra, aquela eterna, a espada inquebrável? Tá envolvido em diversas batalhas, com toda certeza, domínio, um equilíbrio perfeito entre o espírito da espada e o espírito do usuário. E lembra onde acontece isso daí também? No despertar da Zoan, como é que desperta uma Zoan? O usuário tem que entrar em um equilíbrio perfeito em corpo, mente e alma com a entidade lá, com o Zoan, o animalzinho da sua fruta. Por isso que o Luffy despertou. A espada é a mesma coisa, tem que ter esse equilíbrio, né? E voltando aqui ao filler do anime que só tem lá, o magistrado que tentou executar o Zoro no começo do ano, ele é mostrado como sendo o assassino. O Zoro foi capturado, relembrando, foi capturado no começo do ano, acusado de vários assassinatos. Mas a gente descobriu que era o próprio magistrado que estava tentando executar o Zoro, que era esse assassino, que era um serial killer. O anime expandiu isso, por quê? Ele queria banhar a sua espada em sangue, para tornar a sua espada mais poderosa. E isso é uma dica muito preciosa, por quê? Se conecta a outra pessoa, Shiryu da chuva. O Shiryu, ele também ficava banhando a sua espada em sangue, e muito possivelmente vai ser um personagem que vai ter uma lâmina negra no final da série. Com toda certeza o Shiryu vai aparecer com isso. Então a dica é, diversas batalhas, um domínio perfeito, um equilíbrio perfeito entre o usuário e a espada, e aí você consegue realmente transformar ela em lâmina negra. Ah, por que o Roger não conseguiu? Por que a Big Mom não conseguiu? Por que o Barba Branca não conseguiu transformar a espada deles? Eles não são espadachins? Eles são, galera, mas eles são tão poderosos, e eles acabam passando em muito o domínio e o controle dessa espada. Olhem o Oden com o Ema. Ele dominava a Ema facilmente. O Zoro apoiou pra caramba pra conseguir entender como a espada funcionava. E até agora ele sabe que a espada ainda suga o Haki dele. O Oden não tinha isso. Então eles passavam, não tinha aquele equilíbrio perfeito. É isso que faz nascer uma lendária lâmina negra. Esse equilíbrio perfeito. Você não pode passar demais, nem pode passar de menos. Tem que ter essa conexão realmente do caminho da espada, do Bushido. Tá bom? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Clica aí e deixa sua perguntinha. Tá bom, meus amigos? De coração, muito obrigado por ter chegado até aqui. Tchau. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Amém.